A L'Esperance do Brasil, uma organização sem fins lucrativos situada em uma fazenda de 118 hectares em Itapecirica, Minas Gerais, é um projeto que tem como principal objetivo capacitar e educar pessoas para se tornarem missionárias autossustentáveis com conhecimentos sobre saúde e agricultura. O objetivo maior da fazenda é que ela se torne uma bênção, porque se essa fazenda não tiver por trás dela o desejo de ganhar almas, de levar pessoas aos pés de Jesus, eu para mim ela não tem, perdeu o foco, não tem objetivo. Dentre os programas oferecidos pela L'Esperance, destacamos Curso Princípios de Saúde e Evangelismo Partindo do princípio de que todo cristão nasce no Reino de Deus como um missionário, os jovens e adultos recebem aulas de evangelismo, eventos finais, profecias, santuário e muitas outras classes espirituais. E na área da saúde, recebem conhecimento em tratamentos de doenças comuns, hidroterapia, massoterapia, nutrição e muitas outras classes. O trabalho na agricultura também se faz presente, desde o preparo da terra, de forma a ser rico em nutrientes, a comercialização dos produtos. A escola também oferece o curso de agrofloresta ou agricultura sintrópica, uma nova forma de cultivo que associa a conservação da mata natural com um plantio de culturas comerciais. Quando nós chegamos aqui, nós vimos a necessidade de produzir, porque nós estamos em uma fazenda e precisamos de produzir. Nós percebemos que todos os vizinhos tinham frutas e nós não tínhamos. Eu falei assim, o que está acontecendo? Não tem fruta. Então, rapidinho, começamos a comprar as mudas e plantamos já, com certeza, hoje nós estamos com mais ou menos uns 400 pés de fruta na fazenda, plantados já. Mas nós começamos já no início com uma horta, porque a horta nos ajuda muito. Então, qual o método que nós usamos? Nós começamos com uma horta orgânica, que foi muito legal. Nós temos uma das melhores terras do mundo, aqui embaixo, sabe? Bem ali embaixo, temos uma das melhores terras do mundo. E essa horta, ela começou a produzir muito. E eu tive problema no mercado, sabe por quê? Porque os meus repolhos davam 6, 7 quilos, 5, 6, 7 quilos. Os meus couve, os brócolis, eles davam 6, 7 quilos. E quando eu chegava lá para vender, eles falavam que eu estava mentindo, que não era orgânico, porque era muito grande. E que eles nunca viram aquilo ali. E eu dizia para eles, não, o meu produto é orgânico, 100% orgânico. Se vocês querem, vamos lá conhecer a fazenda, né? E com isso fomos desenvolvendo. Tivemos comida para nossos alunos. E depois nós temos duas cidades que nós estamos indo e vendemos para eles. Colocamos na mesa deles o melhor produto que existe. Isso para nós é um privilégio, uma honra fazer isso com a comunidade, né? Nós estamos aqui para servir essas pessoas. E o interessante também, que eu achei muito legal agora, que há poucos dias, né? O pessoal da faculdade federal nos procurou. Para nós foi uma surpresa. Eles nos ofereceram oportunidade para nós podermos entrar na faculdade. Onde tem 1.700, o diretor nos falou, a 2.000 pessoas. E foi muito legal, porque eles nos tratam muito bem. Eles estão começando também a ser vegetariano, pediram ajuda. E nós falamos, ok, nós vamos trazer o melhor produto para vocês. O programa de vida saudável. Um treinamento do estilo de vida ideal para o bem-estar físico, mental e espiritual do ser humano. Neste programa de sete dias, os hóspedes têm a oportunidade de obedecer as oito leis de saúde. Deus tem operado maravilhosamente nesses programas, né? Muitas pessoas têm saído de uma situação devorável, né? Pessoas com depressão profunda de 15, 20 anos. E Deus tem usado as mãos de cada pessoa aqui dentro. E essas pessoas têm se restabelecido. Princípios de Saúde e Evangelismo Júnior Este curso é destinado a jovens adolescentes entre 12 a 16 anos, que almejam dedicar uma semana de suas férias para obterem um treinamento como missionários à saúde. É um curso onde o adolescente, ele vive um pouco da experiência do curso do adulto, só que mais compacto. E eles passam, então, uma semana aqui conosco. E para nós foi uma surpresa, porque nós pensávamos que teríamos problema com os adolescentes para eles acordarem em 5 horas da manhã, né? E fazer as atividades. A comida. E aprender a cozinha. Eles aprendem de tudo, como um curso normal, né? Eu conheço muitas famílias que já vieram aqui e que estão para vir aqui, que querem morar no campo e elas não sabem como fazer isso. E nós temos hoje a possibilidade de ensiná-las, desde como escolher uma terra para você trabalhar nela, ou que você queira trabalhar com horta orgânica, ou que você queira trabalhar com ela com agrofloresta, ou usando o método anjo. Um dos projetos mais bonitos que eu acho que nós temos para fazer aqui, nós queremos fazer um orfanato, mas um orfanato diferente do modelo do mundo, do que as pessoas movimentam ali fora. O nosso orfanato nós queremos fazer diferente. Nós queremos fazer casas minis ou maiores, chalés, dependendo do tamanho da família. E nós gostaríamos de cuidar das viúvas e dos ófagos. Porque, e dos viúvos e das viúvas, conheço várias, eu conheço vários irmãos, irmão homem que tem filhos, não sabem o que fazer com os filhos. Olha, um outro projeto que a gente acha bem interessante nós termos aqui na fazenda é um restaurante vegetariano. De início aos domingos, né? E usar esse espaço, esse restaurante, para poder estar ensinando as pessoas também a cozinhar saudável. E eles vindo aqui na fazenda, eles virem onde é colhida a nossa verdura, como é plantada, né? E a gente poder, então, falar, pelo amor de Deus, para essas pessoas também. Todos esses sonhos, nós sabemos que eles têm custo, né? E eu sei que tem irmão também que sonha, sabe? E sonha, tem muita gente por aí afora que sonha que isso aconteça, né? A fazenda, ela é aberta para todas as pessoas. E eu tenho sempre falado o seguinte, nós temos uma forma de liderar muito legal. Se você tiver algum projeto legal e você quiser ajudar a gente, eu vim na fazenda e falo assim, eu tenho um projeto legal aqui para desenvolver, esse é meu sonho. Irmão, a fazenda está aberta, vocês podem vir. Nós vamos sonhar juntos, nós vamos construir juntos, nós vamos fazer juntos, sabe? Desde dentro dos parâmetros que Deus, né? A gente vai olhar tudo isso, né? Então nós queremos que você venha e participe junto conosco. Que você acompanhe de perto, veja o que está acontecendo. Nós queremos um trabalho bem transparente, sabe? E por nós termos um trabalho bem transparente, vocês podem perceber que com dois anos aqui, foi feito muita coisa. Então as pessoas estão, as pessoas confiam, as pessoas ajudam, elas vêm aqui ver de perto o que está acontecendo, né? Os objetivos que nós tínhamos, que nós temos, e que essa fazenda se torne uma benção na vida das pessoas, o Senhor está fazendo isso de forma possível. Acompanhe aqui na TV Terceiro Anjo a nova série de Ministérios Mundiais de Apoio à Igreja. E a nova série de Ministérios Mundiais de Apoio à Igreja.